E aí rapaziada, geração gamer na parada com mais um vídeo pro canal e cês tão ligados que a gente já fez jogando o PES do 1 até o último lançado na versão de Playstation 2 Galera comentou tanto que a gente também fez a versão de Bomba Pet, da primeira lá em 2007 até a atual de 2024 Tem preconceito nesse canal? O FIFA não tem? Não existe? Existe sim! E aqui estamos hoje pra jogar do FIFA 1 até o último lançado pra versão de Playstation 2 que é o FIFA 14 Vai ser muito maneiro esse vídeo, vai ter muita nostalgia pra quem já jogou e vai ter algumas coisas que vocês vão imaginar Porque a EA Sports não colocou mais nas versões aí das novas gerações e que eram muito divertidas Detona aí o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e me siga lá no Instagram Comentem também mano o que vocês acham e qual será o jogo mais divertido na opinião de vocês Um detalhe que eu tenho dois canais além desse aqui no Youtube, Geração Gamer 2 de Futebol Mobile Mais o Geração Gamer 3 que é um canal focado 100% em FIFA e EA Futebol Clube Então mano, após assistir esse vídeo, se você curte modo carreira, experimentos e tudo mais Clica no link da descrição E sem muita enrolação, hashtag partiu! E cara, o menu já era bem imersivo né, FIFA número 1 de todos tinha uns designs ali bem inovadores pra época E olha só os modos de partida Amistoso temporada, tinha torneios, tinha como personalizar e um tal de entrenamento Que na verdade é treinamento, aqui tá em espanhol Modo temporada ó, vamos com o Real Madrid só pra ver qual é aí desse primeiro de todos É, acredite se quiser mano, esse aqui era o início de um modo carreira pro FIFA Aí moleque, dá uma ligada como era a entrada em campo do FIFA de 2001 Cacilhas ali, o goleiraço do Real Madrid Real Madrid era o time galáctico conhecido naquela época Por ter os principais jogadores do mundo inteiro Não só na parte do ataque, como no meio, na defesa e até o gol Olha só a entrada aí dos caras também comemorando bastante O FIFA sempre teve muita moral por isso né Até na versão de PS1 já era bem inovador Ah, tinha um botão aqui, tipo uma agressão né O triângulo você conseguia agredir até o goleiro ali Era bem violento mesmo o FIFA Se liga ó, vou tentar dar uma entrada no maluco aqui Ah, deu só uma trombada de leve Mas o juizão já chamou pra conversa E olha só que incrível né Já tinha gesticulação dos jogadores Não só nos movimentos, como na boca também Eles tinham reação Coisa que mano, vários outros jogos de futebol aí levaram um tempasso pra ter Real Madrid vai pra defender A gente acabou tomando 1x0 Ah mano, gol do Celta de Vigo Aqui eu disse que era o time galáctico Mas nessa época tava iniciando ainda né Depois começou a chegar o Zidane Chegar o Ronaldo Fenômeno Aí ficou o negócio outro patamar Vamos carregar essa bola com o Raul cara Nossa, o moleque veio ali no carrinho Mas só na bola O jogo era muito rápido E olha que eu tô na velocidade normal né Tinha a opção de uma velocidade ainda mais rápida Vamos meter um golaço Para, vou tentar agredir o goleiro No PS1 pelo menos dava Acabou o primeiro tempo Só pra gente ver as cutscenes aí de saída de campo né A câmera ficava mais distante Não tinha aquele close dos jogadores conversando Mas mostra todo mundo correndo ó Pra lá pro túnel de acesso Caraca, pintou todo mundo Vem Roberto Carlos Que bola foi essa Vai pintar, bateu Sobrou de novo Defendeu O goleiro é ninja Mas no rebote a gente faz E ele tava dando impedimento Vamos, vamos Não pode perder Não pode Ele perde Vamos agredir o goleiro Ah, agredi ó Tinha como Eu sabia que tinha mano Cartão vermelho pro Figo Raul aliás O Raul tá expulso Botei no nível mais difícil A gente perdeu aquele jogo Mas agora estamos aí com Roberto Carlos no ataque Agora eu não tenho não mano Não tem pra ninguém Roberto Carlos no ataque Seja no PS Seja no Internacional Superstar Soccer No FIFA Qualquer jogo que você imaginar Ele no ataque Era apelão demais Bora aí pro FIFA 2 Porque a cada gol A gente troca de FIFA Também tinha sua intro Assim como todos os Fifas tiveram Desde então Nessa época Principalmente do PS1 e do PS2 Vamos testar hein moleque Eu tô jogando no emulador de PS2 Por isso a qualidade gráfica Tá 4 vezes Em 4K na verdade Tá 8 vezes maior Do que a original do PS2 Mas aí dá alguns bugs Como essa fita Aparecendo aí na tela Os modos de partida Continuam os mesmos Do FIFA de 2001 Mas tem aí algumas paradas Como os prêmios Que é onde você vai ter A sua lista né A sua sala de troféus Com todos que você conquistar No jogo Ahá O FIFA 2002 O 2 Tinha os times brasileiros Que vocês estão vendo aí na tela Vamos com o Flamengo Esses Fifas Antigamente Principalmente Tinham muito mais ligas Times Do que hoje em dia Licenciados né Estamos aí no Campeonato Brasileiro Controlando o time do Flamengo Contra o uniforme Lindão Do Vasco da Gama E olha só as escalações Cara Tinha o Edilson Gamarra Jogadores realmente licenciados O Petkovic Esse aí é aquele ano 2001 né Que foi lançado FIFA 2002 E tinha o gol do Petkovic Lá no Carioca Dá pra ver que o gráfico Melhorou bastante Já tinha um clima ali Bem interessante Com uma chuva né Todos os outros tinham Mas esse gráfico aqui Já deixava mais realista E olha o Petkovic ali Jogando com a 10 Principal jogador Desse time do Flamengo Gamarra é zagueiro Mas aqui tá de atacante né Não sei o motivo Vamos lá hein Capricha no cruzamento Vem bola Na moral Dominou Chegou Limpou o goleiro E botou lá dentro É gol do Edilson Capetinha né mano Hoje em dia ele é narrador Comentarista aliás Mas metia muito gol Na vida real E nos 3x1 que eu falei lá né O gol do Petkovic Lendário de falta Na final do Carioca Que deu título do Flamengo O Edilson tinha feito 2 Aqui estamos no FIFA 2003 O FIFA 3 pro PS2 Cutscene agora os caras Estavam com mais preguiça né Botaram os caras reais mesmo Mas deve ter gastado Uma grana bem maior Olha só como tá o início cara Maneiro demais né Lançado no final de 2002 E com o menu totalmente diferente Copa Europeia de Campeões Se eu não me engano Era Champions League né Só que eles não tinham a licença Pra colocar o nome original E aqui a temporada O menu de temporada O modo não era realmente né O modo carreira ainda Muito bem criado Era mais você jogar realmente O torneio aí A liga que você quisesse Ainda tinha a liga brasileira Aqui de boa né Com vários times Licenciados nos logos E se eu não me engano Também nos nomes Mas não eram tantos times assim O jogo já possuía mais estádios Do que as versões anteriores Inclusive o estádio do PSG O Parque dos Príncipes E é nele que a gente tá aqui mano O uniforme do PSG Tá meio bugado ali na cutscene A gente tinha o Ronaldinho No PSG Antes mesmo dele ir pro Barcelona E olha que maneiro ali cara E outro detalhe O time do Arsenal Tinha nada mais nada menos Que Tien Rian Rie Ai um detalhe Aqui no 2003 Você já corria no L1 No R1 aliás né Não era mais aquela corrida De ficar apertando o triângulo Feito um retardado Vamos tentar fazer uma falta ali Tem hora que volta o uniforme Tem hora que não E a gente fez uma falta Com o Bruxo hein E vamos ver se ele tinha O uniforme Aliás o uniforme ele tinha né A passe Cara ele já tinha mané Tá maneiro demais ali Ele realmente utilizava Esse tipo de cabelo Mais solto E tomou ali o cartão amarelo Tomamos gol do Tien Rian Rie Que maneiro também Com passe e tudo mais Cruzamento ali Eu acho que ele tava impedido né Mano Mas parecia que tava muito impedido Juizão não deu Vamos lá Bruxo Vamos lá Bruxo Chega na batida Botou na rede Olha só A passe dele Era muito maneira E um detalhe A gente fez gol No Seaman Justamente o cara Que pouco antes né Lá em 2002 Tomou aquele gol De falta do Ronaldinho Na Copa de 2002 Onde ele bateu direto E o Brasil conseguiu Uma virada heróica Pra cima da Inglaterra Nas quartas De final da Copa FIFA 2004 FIFA 4 Do PS2 E olha o tanto de ligas Que tinha nessa versão Também com uma intro Muito bem feita Impressionante Já com o Ronaldinho De destaque Já tinha uma certa evolução Também na interatividade No início Você já escolhia O time Que você era torcedor A liga E tudo mais Eu escolhi aqui o Arsenal E tinha as melhores músicas Vai esse FIFA Infelizmente a gente Não pode deixar Por direitos autorais Vamos de Brasil Versus Argentina Se liga O Brasil tinha o Cafu Cara Tinha o Roberto Carlos O Ronaldinho Gaúcho Era um time muito forte E a Argentina Tinha o Saviola Jogava muito Verón Riquelme Aquela parada né Cara Mais um jogo aí Do FIFA Que é meio bugado Aqui pro emulador Mas dá pra ver A qualidade gráfica Se liga no Ronaldo Fenômeno mano Como ele tá real Pra um FIFA De 2004 Há mais Quase 20 anos De lançamento Vamos lá Ronaldo Girou bonito Tocou E já voltamos Na rede Olha só O rival do moleque Cara Esses gráficos Eram impressionantes Infelizmente Aqui tá bugado Pelo emulador Mas dá pra ter uma ideia De como era impressionante Aqui Estamos jogando Oito vezes mais A qualidade Original Do PS2 Chegamos então Ao FIFA De 2005 Que também tinha Uma das melhores Músicas E também Uma gameplay Bem fluida Dessa vez Eu vou escolher O meu clube Do coração Menuzinho Era bem simples Rapaziada Eu me lembro Que eu tinha jogado Demais Esse FIFA 2005 Na versão de PC Cara O meu primeiro PC Eu já meti Esse jogo aí Como eu era viciado Só no teclado Cara E a câmera ali Já é distante Mas tem outras opções Bem interessantes Gameplay tá lisinha Sem os erros Sem os bugs Do gráfico Vamos tentar Meter um gol Aqui com o Corinthians Caraca De cobertura Eu apertei o botão De cruzar Mano Agora no capricho Vem 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 Opção O cara não veio Pra tabela Vai lá moleque Nesse capricho Nessa batida Acertamos a barreira É complicado ali Se liga rapaziada Quadrado Bolinha e triângulo Eu posso escolher o jogador Pra fazer o cruzamento Vou escolher o camisa 9 O quadrado E eu já tenho controle Sobre ele Pra tentar ganhar Ela no corpo Vamos ver Sobrou pro nosso Camisa 10 A batida ali Pra fora moleque Mas era uma Bela jogada Bora tentar E um cruzamento Bola vem Viajando Testada na trave E no rebote É gol do Corinthians Nossa camisa 10 Que era o Gil Não é o Gil Zagueiro Que vocês conhecem Era um outro Gil Que era atacante Realmente Bola testada ali No capricho moleque Muito maneiro E agora estamos aí No FIFA 6 Será que tá insano Mais ou menos Eu acho que foi evoluindo Até os meados Do FIFA 10 Depois parece que A EA Sport Só copiava Já que eles estavam No foco Da nova geração Do PS3 Do Xbox 360 E era maneiro Pelo menos a capa Do início Parece o Cavani Gritando Não tenho certeza Se é ele E agora pela primeira vez Eles davam logo de cara A nossa opção Pra escolher Principalmente ali O controle Que era do PES Onde você chutava Com o quadrado Ao invés de cruzar Como sempre foi Assim no FIFA Menuzinho também Bastante simples ali E lembra Os antigos PES Ainda não tinha De certo Escrito aí O modo carreira Mas tinha o modo Manager Que sim Aí já era O modo carreira Eles depois mudaram O nome com o tempo E demoraram Até de certa forma Criar um modo desse Já que o PES Já tinha Tanto tempo atrás E olha Depois que eles Criaram também A imersão Era incrível Tinha aí os e-mails Que você recebia Como é hoje em dia Só que de um jeito Mais da época E você criava aí O seu treinador Também Botava idade Nacionalidade Enfim Escolhe a nacionalidade Mas também escolhe A região que você Quer começar a treinar Coloquei aqui Na América do Sul América do Norte Enfim Temos oferta aí Do Atlético Do Botafogo Vamos com o Botafogo Aí tem os e-mails Também de boas-vindas E também as dicas E tudo que você deve fazer O jornalzinho Era de praxe Né moleque Com a notícia aí De um novo treinador Para o Botafogo Também tínhamos aí Os nossos ajudantes Vamos dizer assim O treinador de atacante De defensor De meio campista De goleiro O nosso negociador Olheiro Preparador físico Diretor de estádio Enfim Dava pra ir melhorando Só que você tem que Conquistando grana Pra subir o nível Dos caras Patrocinadores também Olha só as opções Que a gente tinha Pra fechar Assinei aí com a máxima Pra ver se a gente Ganha a grana máxima Aí a estreia É no campeonato brasileiro Diante do Corinthians Já tinha a opção De simular a partida De só visualizar A partida e tal Mas a gente vai jogar Pra fazer o gol Aí moleque Sem bug nenhum De gráfico agora E oito vezes A qualidade original Do PS2 Pra ter tudo De máximo Aí do jogo Torcida ainda Era em 2D Meio de papel Porém ela tinha Um movimento Mais diferente Dos outros Fifas Eles já tinham Melhorado Nesse quesito Também Já vamos chegar Aqui girando Preparando O canudo Goleiro Deu rebote Essa rede Aqui era no estilo Parede Bate e rebate Ela estava tensionada Mas olha só Mano Fizemos mais um gol E bora agora Pro FIFA 7 O FIFA 7 Já tinha uma cutscene Ainda mais insana Mostrando os jogadores Em 6G Tá aí o time do Chelsea Já tinha o Milan Tinha vários times Muito fortes da época Como o Barcelona De Samuel Eto'o E a imagem aí De início Também era muito maneira Menuzinho também Nada nada Diferente Das últimas Que eles tinham lançado Já seguiam É claro Com o modo manager E não abandonaram Depois só mudaram Para modo carreira Estamos aqui Entre uma partida Emocionante De Champions League Milan Versus Bayern de Munique O Milan Tinha o Gatusso ali Tinha o Nesta Se não me engano Dida no gol Ronaldinho Gaúcho Acho que ainda Não tinha chegado Ele chegava no FIFA 2008 Olha aí o Sidorff Tentando achar espaço Uma paulada De fora da área E olha a face dele aí Moleque A comemoração O FIFA Mais para os antigos Tinham várias Comemorações Zueiras Coisas que Viralizavam na época Comemorações estranhas Os caras colocavam No jogo E golaço FIFA 7 Não teve o sucesso Que o FIFA 2008 O FIFA 8 Teve Foi uma coisa Impressionante Cara Até hoje Tem muita gente Que diz Que foi o melhor FIFA aí De vários Consoles Várias gerações E se liga na quantidade Só foi aumentando O número de times E ligas Licenciadas As intros Sempre eram incríveis Só que eu não deixo aqui Por conta dos direitos Autorais É aquele mesmo esquema De muitos FIFA Na sequência O menu Praticamente Não mudava Os caras Só colocavam Alguma animação Ali de fundo E os modos de jogo Aí já aparece Alguma coisa Diferenciada Como esse aqui Que é um coop Tá em espanhol Aqui Mas se liga Partida rápida Já tinha alguns Modos diferentes Tinha um clássico Que é realmente Amistoso Tinha um Convertis Em profissional E um controle Sua zona Vamos de uma partida Entre Barcelona Versus o time Do Benfica Olha o detalhe Daquela trave Não sei se vocês Perceberam Passou bem rápido Ela tava enferrujada Ali na parte De baixo Até detalhes Assim os caras Colocavam Tem o Sidorfi Tem o Aliás Tem o Eto'o Tem o Ronaldinho Gaúcho Aí nesse Barcelona Tem o Puyol Que levantou O único título De Copa do Mundo Da Espanha Era um time Muito apelão Cara O Messi Já tava jogando Tem também O Thien Rianri Quem parava Esse Barcelona Me diz Tava muito gráfico Tinha que forçar Tinha que forçar Bastante Ali Pra conseguir Algo do tipo Olha aí o Chave O Messi Messi novinho Cabeludaço Vem correndo Na linha de fundo Vamos tocar Pra trás Ficou sem ângulo O Eto'o Prepara Vamos meter O cruzamento Ali moleque Bate direta Pro gol Todo mundo Tava com face Aí certinha E olha o Messi Vamos pra linha de fundo Capricha no cruzamento Vai sobrando O Thien Rianri Tentou Na sobra O Eto'o E o goleiro Do Time do Benfica Fica com ela Eto'o Pegou essa Girou 360 Vamos mais Mais um 360 Vai pra linha de fundo Carrega pro meio Vai mano Vai mano Gira pra fazer um golaço Bate de longe Então capricha nessa Pegamos mal demais Bora lá Que o goleiro Tá saindo Vai meu garoto Limpou Bonito Golaço Rapaziada Um golaço De Samuel Eto'o Aqui no FIFA 8 Esse aí A gente vai ter que ver O replay Olha só a face dele A face do Chave Incrível né E olha A gente correu Correu O goleiro Veio Uma penteadinha Estilo futsal Moleque Golaço Olha aí Nesse ângulo Que que é isso Mano Que que é isso Cada vez mais Mais e mais Ligas Licenciadas Aí pela EA Sports Aqui no FIFA No caso agora O FIFA 9 Que já traz O Ribeirinho Rennie Runei E Ronaldinho Gaúcho Na capa E aquela história Que eu sempre falei Aí há um bom tempo Né Eles parecem Que tinham Esse praxe Ó O menu Vai ser idêntico Aí por um longo Tempo E tá aí a mesma coisa Dos outros Vamos aí de um sonoro Brasil vs Alemanha No FIFA 9 Olha o Lúcio Era o capitão Da nossa celesta E o Ronaldinho Gaúcho O Kaká Essa seleção De 2010 Tinha grandes talentos Mas infelizmente O Dunga Não levou O Ronaldinho Gaúcho A razão Tá em francês Olha o fabuloso Foi o atacante O centroavante Daquela copa Ele brigou Ali em vários lances Tentou Deu raça Mas a gente Teria De repente Algum outro cara Melhor na época E olha o Kaká Já botando Essa bola na rede Nem deu pro cheiro Na rede De parede Aí No FIFA 9 Também não tinha Aquela movimentação Não era uma rede solta Eu acho que ainda Não tinha opção De escolher as redes Menos que já tinham Em outros FIFA Vai ter aí no futuro Que controla a rede Bota ela mais solta Ela mais presa Isso aí Mano É muito maneiro É um mérito Da EA Sports Pra cima do FIFA Que dá uma imersão Danada Você bateu uma bola Na rede E ela ser um véu De noiva Assim como é A rede do Maracanã Na vida real Eita que chegamos No FIFA 10 Onde o Rainy Rooney Tava jogando Fino do fino Aí ó Tinha dois novos modos Aqui no FIFA 10 Cara The Season E também Club and Country Se eu não me engano Você criava o seu time Ah mano Nesse menu Você escolhia um time E criava o seu personagem Aparentemente Era tipo O início Do rumo ao estralato Do modo carreira jogador Comenta aqui embaixo Quem jogou E se lembra E olha aí moleque FIFA 10 A entrada dos times Em campo O Samuel Huetou Já tava aqui Na Inter de Milão Já tinha abandonado O Milan O Barcelona E olha só Tem as cutscenes Também de entrada O que os caras Tão pensando né Eles dão um close No jogador E mostra o que ele Imagina ali Fazendo em campo Para tentar fazer Um golaço De fora da área Não Explodindo ali Na defesa Não faz muito Ó O movimento Era maneiro Ainda também Ainda existia evolução No jogo Apesar da galera Já tá focando Na nova geração Mas o FIFA Mano Eles ajudavam né Eles davam uma moral Ainda pro PS2 E cara Tem falta aqui Olha só Que decine Cartão vermelho Pro Lúcio Era muito imersivo O jogo né Realmente era um simulador De futebol Olha os caras Conversando com o Juizão E vai preparar Vamos meter esse golaço Bora Nani No canto do Júlio Cesar Golaço De volta Tu tá maluco Nani Golaço do português A gente meteu uma bola ali No canto do Júlio Cesar O goleiro da Inter Ele achou mano Que a gente ia tentar Encobrir a barreira Mas acabei posicionando Para a pancada E olha só véi Que golaço moleque Que golaço véi Nessa câmera Olha aí Bola colocada No cantinho Ainda beijou a trave Aproveitar e ver Algumas faces Olha só o Zanetti Aí o Samuel Se eu não me engano É um zagueiro argentino Também Jogadores da Inter O Júlio Cesar Não tinha face né Cara Não tinha moral Nessa época não Milito ali Não apareceu a cara dele Olha o Van der Sar Cara É Aquela lenda holandesa Que foi noticiário Outro dia aí E os jogadores da Inter Do United mano O cara coçando a cabeça ali Nem todos tinham face né Parece que a gigante maioria Tinha uma face genérica Mas olha aí os principais jogadores Rene Rooney Esse aqui é o Nani Cadê o Berbatov Se liga cara A face dele é real E o Rene Rooney Os caras caprichavam Ele já tava ficando careca Nessa época Teve que fazer transplante No futuro E continuou feio Do mesmo jeito né Nossa Ele parece que tá com 80 anos Hoje em dia Tamo chegando no final rapaziada Agora é o FIFA 11 Eu já tô há mais de duas horas Gravando E tá mano Cada vez mais insano Finalmente achei um FIFA Com português aí na linguagem O Kaká era o foco nessa capa aí Do menu inicial né Ele tava no Real Madrid Mas acabou nunca rendendo O que todo mundo esperava Já que quando ele foi pro Real Em 2008 ou 2009 Ele foi como o atual melhor do mundo né O último brasileiro A conquistar essa parada E aí manos Olha só Finalmente os caras colocaram o modo carreira né Se bem que a gente tá na versão em português Mas antes se chamava modo manager Nesse modo carreira Vamos ver se mudou alguma coisa daquele Que a gente tinha testado antes Ah já era bem específico né Já tinha o que tem hoje em dia Pode ser o modo carreira jogador Modo carreira treinador Ou modo jogador treinador e jogador É tudo ao mesmo tempo Você joga e ao mesmo tempo é o treinador do time Outra coisa que não tinha né Jogue como goleiro Guarda redes É mano O modo carreira goleiro Tinha aí no FIFA 11 Também com os gráficos mais polidos né Cada instante eles davam mais qualidade pro game E vamos com o Santos vs Flamengo Porque no Santos tem o Ganso e tem o Neymar E no Flamengo se eu não me engano Ainda tinha o Ronaldinho Gaúcho Antes dele ir pro Atlético Mineiro Conquistar Libertadores e tudo mais Parece que aparentemente jogando A gameplay tá maneira Tá divertida e tal Mas parece que os comandos não tão soltos Assim como no FIFA 10 Parece que aí a Esportes deu uma regredida E olha onde o goleiro tava saindo mano Totalmente sem noção né Saiu ali, deu espaço E a gente quase meteu 1x0 Aí o Neymar Já tinha uma qualidade ó Fazia um drible e tal Uma lambretinha Maneira Vamos ver Opa, mais um drible Faz mais um Levanta a bola Faz embaixadinha também Tá maluco Neymar Rapelão Vamos lá Neymar Faz o goleiro Spalma Mas o Neymar não tinha face né Ó Cabelinho dele ali também era Tentando simular o Moicano Mas nada a ver Pra ser sincero Ele era genericasso mano Cara vamos tentar fazer um gol olímpico com o Neymar Pra passar pro FIFA Pra passar pro FIFA 12 Caraca velho O goleiro que pegou A direção ia ser certinha ali pra entrar na rede Aí tem o Santos ainda Bola pro Ganso PH Ganso era apelão aí no time do Santos Sofreu a falta Ih pediu pra bater hein Quem vai Chamei um companheiro hein Bora tentar direta No travessão moleque Era o Neymar que batia essa falta ali Quase quase o nosso gol E vamos fazer na sequência ó Com o Ganso Já tem o Ney Vai Neymar Vai Neymar Pra dentro dele Esfintou Ui que isso Que isso Que golaço Que golaço Que golaço Do Neymar E realmente ele não tinha passe Bateu uma falta no travessão Pegou o rebote Seguiu pra cima E olha só o replay cara Dançamos pra lá e pra cá Pra cima da zaga do Flamengo E batemos lá no cantinho Um golaço velho Olha só Era muito divertido Esses flipas mais antigos cara Depois aí a Sport Simplesmente começou a Fazer uma lambança Atrás da outra FIFA 12 Rainy Rooney Ali pelo menos Na capa do início mano Segue tudo igual E um menuzinho Basicão E nesse FIFA 12 Aparentemente Não surgiu nenhum Modo diferente né Não tem nenhum novo Aqui pelo menos Escrito pelos caras Só que aí já tinha Várias opções né De editar Muito maior Do que tinha aí Nos mais antigos Que a gente já tinha visto E aqui a gente vai tentar Fazer um gol Pra ir pro FIFA 13 E estamos com o Real Madrid E finalmente né Galera ia me xingar Nos comentários Se eu não jogasse com eles Com o Real Madrid De Cristiano Ronaldo E olha o Peter Cech Aí goleiro do Chelsea Eles também tinham O Drogba E o Real Madrid Tinha um de Maria Ali na frente Tinha o Benzema Tinha ali o Xavi Alonso O Sérgio Ramos O Pepe O Cacilhas O Marcelo Time fortão né Os Galáxicos Vamos lá Vamos lá Cristiano Vai pintando Chegou na boa Bateu no cantinho Eu quero ver se vai ter A comemoração do Robozão Bora ver Cristiano tinha a face ali Maneira E ele comemorou normal né Não foi a comemoração Original dele Aparentemente Eu acho que os caras Não tinham colocado né Ou se colocaram Vai Não Deus A gente não teve a sorte De ver E um detalhe aí Que eu acho bem ruim mano Dos Fifas aí Que foram chegando Depois aí Nessa reta final Do PS2 É que o gol mano Era bem estranho né Era muito retão A rede ali E a trave ainda Era meio cinza Nunca vi uma parada dessa Sendo que toda Que você vê Em qualquer jogo aí Ela é branca Então aí o Fifa 13 Agora sim começou Aquela parceria Com o Messi né Ele vai aparecer Em todos Que vocês vão ver Pra frente Até terminar né Já faltam dois só Agora a grande verdade Que esses últimos Fifas né O 13 e o 14 Pra PS2 Foi mais um Copia e cola De versões anteriores né Eles já eram focados Muito claramente Obviamente Na questão da grana No PS3 No Xbox 360 Mas ainda chegaram né Até o 2014 No FIFA Imersão do jogo também Cutscine de entrada É idêntica A umas três versões anteriores Aí a seleção brasileira Olha só Uniforme não era 100% licenciado Aparentemente Mas era amarelo E azul e tudo mais Mas eu acho que era Cara Tem um escudo ali Do Brasil Normalmente é o da CBF Que aparece Mas aparentemente Deve ser isso mesmo Encarando aí A seleção uruguaia Que tinha já né O Cavani E também O Luiz Soares Olha a seleção brasileira Vai Neymar jogando Como meia atacante Essa formação aqui Do FIFA Sempre foi estranha Sempre foi bugada E é meio triste Você vê a seleção brasileira Em pleno 2013 Com o Neymar Famosaço Ainda sendo Face genérica É meio triste Olha a batida dele Na trave Neymar Chega na linha de fundo Vem cruzamento Pra fazer De voleio O Hulk Foi gol mano No rebote A gente empurrou Pra rede Mas o gol do Hulk Foi Eu acho que foi Deram gol pro Oscar Vamos ver o replay Da jogada Olha só Cutscene aí De comemoração Daniel Alves E também Cara O Robinho Tinha suas faces Aí criadas No jogo Cara Que voleio O goleiro defendeu A bola bateu Foi na trave E a gente fez o gol No rebote Olha só Chegamos aí Ao FIFA 14 Como eu disse O Messi foi Numa sequência Absurda Ali nas capas E agora Pra ser sincero Essa versão Deve ser Praticamente A mesma coisa Do FIFA 13 Foi mais um Copia e cola Porque É o que eu falei Eles estavam Interessados Na nova geração Os modos Também é óbvio Que não teve Mais nenhum Criado Já tinha Umas 4 5 edições Do FIFA Que eles não Criaram nada Só tinha o modo De jogar Como goleiro E tal Mas isso já existia Se não me engano Desde o FIFA 9 O FIFA 10 Que a gente jogou Estamos em um sonoro Barcelona vs São Paulo Talvez quem é palmeirense Vai perguntar Por que eu não joguei Com Palmeiras É o seguinte Desde essa época Palmeiras não cedia Licença Pra Konami Até hoje em dia É difícil ter um palmeiras Licenciado ali De forma 100% Atualizada E sem Ser um pet Olha só o time do Barça Messi Pedro Neymar O MSN Estava aqui O Soares Devia estar lesionado Ou ele era banco Realmente O jogo parece Que teve uma mudança De leve ali Nos gráficos Sim cara Dá pra ver Uma movimentação E aparentemente Os jogadores Deram uma mobilidade Maior nos braços Também quando correm No corpo Não são tão durões Como no FIFA 13 Mas pode ser Só uma impressão E o Neymar Tem sua face Neymar Júnior Bora fazer o gol Ney Bora fazer o gol Ney De cavadinha Que isso pai Volta de novo Manda pro Messi Vamos bater Defendeu Bate rebate Que isso Vai entrar Entrou Mas ele deu o que Ele deu o toque de mão Ah véi Não Não estava impedido Os caras não foram na jogada Depois que ele foi na jogada Foi roubado Foi roubado esse lance Se liga no Messi Tabelando com o Iniesta Neymar já correu por dentro Recebe a 11 Que ele tanto jogou bem O melhor momento do Neymar No futebol europeu Foi aqui no Barcelona E empurramos lá pra rede Só pra ver a face Do Neymar É ele não tinha face Eu achei que tinha Cara Olhando de longe Parecia que tinha Mas não né Nas versões de PS2 Eles não colocaram Olha só os uniformes Também licenciados Das duas equipes Mas é isso rapaziada Espero que vocês tenham curtido Jogamos simplesmente Todos os FIFA's originais Da EA Sports Lá pro Playstation 2 Comenta aqui embaixo Qual que você curtiu mais Qual que você chegou a jogar realmente E qual é o pior de todos Deixa nos comentários Lembrando que eu tenho Geração Gamer 3 O meu terceiro canal Que é focado 100% em FIFA E lá tem séries de modo carreira E experimentos O link tá na descrição Curtam os dois vídeos da tela Curtam também o A cada gol eu mudo de pés Também no PS2 E também no Bombapet Os vídeos estão na playlist especiais Tamo junto